Música Salatiel deixou, saiu jogando errado, veio o River, pode marcar frente a frente, bateu, defesa, aça! GOOOOOOOL! Do River! É dele, Eduardo, camisa de número 9! Na experiência, no oportunismo, ele faz a festa da torcida do Galo Carinjó! Tá aí na tela pra você a saída de bola errada do Náutico! Recebeu o passe dentro da área, o Jefferson fez a primeira intervenção! Ele no rebote, Eduardo, pro fundo do gol! Inaugurando o marcador na noite de hoje! Agora Náutico não tem nada, River tem um! Avante, Riverinos! Celso e Shigami, o que é que só você viu! Na resenha também, olha essa brincadeira aí! Olha o time do River, tá chegando, quem sabe o que pode ser agora! Chegou batendo, chegou batendo, chegou batendo! Gol! Vibra! Vibra! Torcida e Forão do Galo vibram os jogadores do Galo! A galera faz a festa! O placar está aberto! O torcedor joga a bandeira pra um lado, joga a bandeira pro outro! O placar está aberto no estádio Albertão! Sabe quem, sabe quem tem o e-mail e quem tem o endereço do gol? Hermeson! Hermeson! Hermeson Camisa! Número 5, o Jota falava que ele era o cara! Ele estava se saindo bem, confira no replay! Ele bate na saída sem chances de defesa! Ô, Naira, o Hermeson! Ele tem o e-mail! Autorizada a cobrança do escanteio da esquerda para a direita! O goleirão não saiu, meteu a bola, está entrando, é gol! Gol! Edu Rive! Érico Júnior! Ah, a torcida faz a festa! Olha aí o Érico Júnior! Depois da cobrança do escanteio! Numa jogada que levou, Irigo, a meta do goleirão que nada pode fazer! E ali o Érico Júnior, foi oportunista como sempre! Mas deixa eu dar uma conferida, eu me senti um pouquinho ali com... Olha aí, ó! Vai descendo mais uma vez com o Renatinho, eu pedi a foto, não deu! Melhor para a equipe do River! Já puxa o contra-ataque, vem descendo com o Érico Júnior! Ele sozinho com o zagueiro! Tocou de lado, chegou, bateu! Gol! 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 E o contra-ataque mais do que mortal do time trícola! Érico Júnior! Não foi fominha, não, Érico Júnior! Confira na jogada, eu vi o companheiro passando, livre, leve e solto! Com carinho ele agitou, com carinho ele soltou a pancada! Emerson, 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 ele tem o e-mail, ele tem o endereço do gol, Naila! Isso, Cis, né? Emerson faz seu segundo gol na partida e que golaço, viu a torcida aqui? É, Everton de um lado, Érico Júnior do oito autorizado, foi para a cobrança, correu, preparou, bateu... Gol! Gol! É do River! Para a alegria da torcida tricolor! Está na sua tela, Érico Júnior! Érico Júnior, camisa número 11, ele tem o e-mail, ele tem o endereço do gol! Olhou, correu, bateu, goleiro no canto, bola no outro, Érico Júnior fazendo a festa da torcida tricolor, Naira! É isso aí, Cisne, mudando totalmente o cenário que a gente tinha acabado... Trabalha a bola ali do lado esquerdo do ataque, bateu cruzadinha da grandeira, meteu a gol! Olha o gol, olha o gol! 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 O Mário! No contra-ataque rápido da equipe do River, roubou a bola do lado esquerdo, bateu cruzado! O Mário fez a festa dessa torcida! Gol! O Mário é inteligente, usou a cuca legal para diminuir no placar, agora o River tem dois, o América tem três, porque o Mário, ele tem o e-mail... Para o time do Zé Roberto e o Gustavo Henrique entrou. Olha a chegada com o perigo, olha o gol! Gol! De Lucas Brasil para o River! Eu falei, o River não está morto! Jogada de ataque para a festa da pequena, mas feliz torcida do River! Lançamento recebeu a frente da zaga, estava em condições, olha o passe! Ele parte da mesma linha do Rafael Carioca e toca na saída do Lucas Arcanjo! Diminui a vantagem do Vitória! River faz dois a um no Bardão! Lançamento recebeu a frente da gente! Obrigado.